Já percebeu que desde que você chegou não me deu um beijo de verdade? Um só, meu amor. Meu amor. E quando a Pombinha volta de viagem? Paola já voltou, Félix. É mesmo? Pela sua cara parece o contrário. Ela veio te ver? Esteve hoje aqui. Então não estou entendendo. Paola está muito estranha, Félix. Muito estranha. Tanto que me fez pensar que é outra mulher. Não dá para acreditar. Ah, e por que não? Eu vou ter o meu remédio todos os dias porque a Paola voltou. E eu não tenho mais por que ficar reclamando. Ah, então estava fazendo teatro. Eu tenho que fazer a minha manha quando estou cercada de gente teimosa e cruel como são todos vocês. A Stephanie já está mais calma? Não, vovó Piedade. Conhece o gênio dela. E ela também sabe como a dona Paola se comporta com... E a culpada é você. Que sempre a mimou demais, Adelina. Ah, você é a mima. Enquanto a mim, enquanto a mim, você tem ficado muito contra mim ultimamente. Entenda, vovó Piedade. Eu tenho que obedecer ordens. A senhora sabe quanto eu a amo, quanto... Quanto agradeço por tantas coisas. Sempre fomos muito unidas. Sim. É verdade, Adelina. Muito unidas. Tanto... Que até temos um segredo. Um segredo. Me deixa, por favor. Mas, Paola... Eu quero que você saia. Eu preciso mudar de roupa. Me deixe ficar aqui com você. Não. Não, eu estou muito nervosa, Carlos Daniel. Eu quero que você saia. Está bem. É, já sei. Paola venceu você de novo. A Paola me disse que ele era muito bonito. Que eu podia me apaixonar por ele. Eu vibrei com aquele beijo. E eu estremeci com seus lábios. Paola está muito mudada, Félix. Ela não pode me enganar. A conheço muito bem. Eu a amo há muito tempo. E o que você acha, Donato? Que tem uma sósia? Até pode ser. Eu vou investigar. Mas seja quem for, não vai brincar comigo. E eu juro que eu vou fazê-la viver no inferno. Só você e eu somos donas. Deste segredo, Adelina. Os outros, os que a conheciam, meu filho Raimundo e a esposa, estão mortos. Obrigada. Obrigada por ter se calado, vovó Piedade. Pode ficar tranquila. Eu vou continuar calada. Dos meus lábios, nunca saberão a verdade. É você. A única. Que pode repelar esse segredo, Adelina. Somente você. Se desde o início tivesse tido pulso firme com a sua mulher, garanto que não teriam acontecido tantas coisas. Que coisas, Stephanie? É melhor você nem saber. Vale! Solte-lhe uma vez esse veneno que está dentro de você. Não, deixa pra lá. Eu falei por falar, Carlos Daniel. É melhor se calar, então. Carlos Daniel, se soubesse o que essa vagabunda faz, você morreria de vergonha. Ele nunca vai saber. A única que poderia dizer é a senhora e sabe que não tem coragem. Meu Deus, essa mulher é um monstro. Ela não o amava. Nunca o amou. Estava escutando a minha conversa com o Carlos Daniel, não é? Grande coisa. Não falavam nenhuma novidade. A senhora acusava a dona Paola e seu Carlos a defendia. A briga de todos os dias. Insolente. Não pense que só porque a miserável a protege não posso fazer com que mandem você embora. Mas nem sonho. Eu só saio daqui no dia em que a dona Paola for embora e pelo que vejo, todos sairão antes dela. Bom, com licença, eu não tenho mais nada a dizer. Não, ela não o amava. Mas eu também não posso amá-lo. Não, eu não posso me apaixonar por Carlos Daniel Brad. Não posso. Esperando ela, né? Onde ela está? No quarto da vovó Piedade. Trouxe um médico novo para curá-la. É melhor esquecê-la, seu Willy. Ela voltou para casa com jeito de irmã caridade. E não vai lhe dar bola nunca mais. Não vai ser muito fácil se desfazer de mim, Paola. Nem imagino o quanto estou me arriscando com esta fuga. Eu juro que você não vai se arrepender. Eu nunca me arrependo das minhas decisões, Alexandre. Mais um ano para mim é pouco. Eu queria... Não pense nisso agora. Sinceramente, eu também não quero voltar tão cedo para minha casa. Entra, Adelina. Em poucos meses, a senhora voltará a ser a mesma de antes. Mas vou poder beber o meu conhaque, doutor. Claro que sim. Todos os dias? Todos os dias. E tem uma outra coisa. Precisa tomar todos os remédios. Eu vou tomar, doutor. Está ouvindo, doutor? Adelina. A senhora é muito saudável, dona Piedade. Nada disso, doutor. Não. Não. Claro que se me derem o meu conhaque, não vão sentir dor nem nos calos. Dona Piedade. Siga as minhas instruções e tudo voltará ao normal. Que bom, doutor. Eu também dei um medicamento muito eficiente. Eu estou passando um tranquilizante que a fará descansar bem. A bebida nós iremos retirando pouco a pouco. O medicamento fará com que ela mesma recuse. Confie em mim, senhora Bratio. Em pouco tempo, a vovô Piedade voltará a ser a mulher ativa que a senhora disse que ela sempre foi. Obrigada, doutor. Se precisar de alguma coisa, pode me ligar quando quiser. Agradeço pela sua vinda. Bom dia. Bom dia. E então, irmãzinha de caridade? Stephanie foi para a igreja? O seu marido foi para a fábrica? Agora sim, vamos conversar. Tem que me compreender. Essa mulher é má. Mãe de a morte. Ela tem que desaparecer de nossas vidas. Evite que eu cometa uma loucura. Evite que eu tenha que matá-la. Continua preocupado, né? Os operários não aceitam nenhum acordo? Não, Patrícia. Estão cada dia mais exigentes. E você deve se preparar para uma coisa muito dolorosa. Para quê? Talvez tenhamos que fechar a fábrica. É tão grave assim? Sim, é muito grave. Atualmente, o custo de vida não é mais o mesmo de quando os meus avós fundaram a empresa. Eu fiz algumas contas e... acho que... para não fecharmos a fábrica, para salvá-la, para modernizá-la, para recuperar um pouco do mercado, precisamos de pelo menos dois milhões de dólares. Me solta! O que está pensando? Chega de se fazer de difícil. Esqueceu que você começou esse romance? Me solta! Me solta, senão eu grito! O que foi? Não gosta mais de mim? Responde! Não! Não? Quem encontrou nessa viagem? Quem te modificou dessa maneira? Me solta, canalha! Agora mesmo. Vamos ficar sozinhos. Nós dois, entendeu? A sós! Me solta! Adelina! Adelina! Para conseguir esse dinheiro, nós teremos que hipotecar tudo. E seus irmãos, o que dizem? O Carlos Daniel, você sabe como é. Stephanie, não se preocupa com outra coisa que não seja sentir ciúme do William. A valvão piedade está cada dia pior. Nossa família e nossa fábrica estão afundando ao mesmo tempo. Rodrigo, não se desespere. Por que não vamos à casa deles? Para ver a cara da Paola. E a esposa do seu irmão, meu amor. Infelizmente. Não sei por que teve que escolher aquela sem vergonha para ser a mãe dos filhos dele. O pior é que ele está cego. Se ela o deixasse, ele acabaria com a própria vida. Está apaixonado, Rodrigo. Indignamente apaixonado. Talvez ela decida ir embora algum dia. Talvez se apaixone por outro e peça o divórcio ao Carlos Daniel. Logo irá embora, Patrícia. Brevemente. Ficou louca? Por que você chamou essa bruxa velha? E da próxima vez eu vou chamar o Carlos Daniel, o meu marido. Me chamou, senhora. Não quero deixar a vovó sozinha. Pode ir ficar com ela, Adelina. Mas e a senhora? Eu peço que me desculpe por ter afastado você de seus afazeres. Desculpa. Desculpa. Essa mulher está pedindo desculpa a mim? Não. Não é a mesma. Não é. Quantas coisas eu tenho que pôr em ordem nesta casa? Será que eu vou ter forças para fazer isso, meu Deus? Um ano. Um ano que me parece um século. Por que você acha que a Paola vai embora logo? Quando souber que estamos em péssima situação financeira, quando perceber que Carlos Daniel está na ruína, irá embora. Tenha certeza disso. É minha única alegria, mesmo que seja às custas da quebra financeira dos Bracho. Paola finalmente irá embora e nos deixará em paz. ouvi dizer que esta noite o seu Rodrigo virá com a esposa dele, a dona Patrícia. Até quando vai esperar para entregar os presentes? Eu não tive cabeça, Lalinha. Mas esta noite eu vou entregar aproveitando a visita do Rodrigo e da Patrícia. Também ouvi outras coisas, senhora. E muito graves. Quais? Acho que não interessa, senhora. Tudo nesta casa me interessa. Me diga o que é, Lalinha. Dizem que a fábrica dos Bracho está na ruína e que ninguém pode salvá-la. Que bom que vieram nos visitar. Apesar dela já ter voltado. Eu não queria vir, mas a Patrícia me convenceu. Sabem, ela voltou muito estranho. Eu acho que está tramando alguma coisa, alguma coisa muito suja, porque a atitude dela não é normal. Olhe o Carlos Daniel. Vamos entrar, Patrícia. O seu Rodrigo está desesperado por causa do problema da fábrica. Imagine se eles tiverem que fechar. Carlos Daniel já tinha comentado. E não se pode fazer nada? Não tem dinheiro, senhora. Para que eu estou dizendo se a senhora já sabe? É, eu já sei muito bem. Sabe, não se importa. Você acha que eu devo me importar? Enquanto lhe derem dinheiro? E já que o seu Carlos Daniel está apaixonado pela senhora, vai conseguir dinheiro como sempre. Está apaixonado? Está apaixonado? Eu esperava que ela não voltasse mais. Por que disse que ela voltou estranho? Por que ela voltou cheia de hipocrisia? Se faz de santa. Tanto que parece outra mulher. E agora, o que? Me diz, Lalinha. Qual o problema da Paola comigo? Está se fazendo de difícil. Como assim? Está desprezando o Carlos Daniel. Não deixe ele entrar no quarto dela. E quando ele entra, ela o tira imediatamente. Não é possível. E também trouxe um médico novo para a vovó Piedade. A Assunça disse que o vício da vovó tem que ser curado por um especialista. Estou dizendo, ela está se fazendo de santa. Que eu saiba, não tem problema algum. Ela me evita. Não quer nem falar comigo. Ah, deve ter seus motivos. Você tem que descobrir qual o problema dela comigo. Tá, eu vou tentar, seu Willie. Vai descobrir, pela confiança que ela tem em você. Vai avisar a dona Paola que o seu Rodrigo e a esposa já chegaram. Pode deixar, eu aviso. A dona Patrícia já chegou com o seu Rodrigo. Vai descer ou não vai? Vou, Lalinha. Mais tarde, leve os presentes para eu entregar. Só esses. É muito caro o médico que a Paola trouxe para a vovó? Não sei. Ela não se importa com o dinheiro. Você sabe que ela sempre gastou muito. Ela não sabe como está a fábrica? Sabe, mas pouco se importa. Aí vem a Paola. Quero ver se você a reconhece. Boa noite, Patrícia. Como está? Eu estou bem. E você? Mais ou menos. Por quê? Eu não voltei muito bem de viagem. E o Rodrigo? No jardim com o seu marido. Não devem demorar. Devem estar conversando sobre a ruína da fábrica. Você tem que pedir para reduzir os gastos. Se não, eu mesmo peço. Por favor, deixe isso comigo. Eu vim porque a Patrícia me convenceu. Mas eu morro de vontade de encontrar a sua mulher. Porque em grande parte era responsável por tudo isso que está acontecendo. A culpa é toda do Spratio e de ninguém mais. Vamos lá dentro. E eu peço que seja gentil com Paola. Tudo bem. Como está, Rodrigo? Eu vou bem, e você? Nem tanto, mas depois eu conto. Como vai a fábrica? Você não sabe, Paola? Claro que ela sabe. Infelizmente, vai muito mal. E o que se pode fazer? Quase não temos vendido. A concorrência roubou todos os nossos mercados. Mas para que você pergunta se sempre odiou falar da fábrica? Mesmo que não acreditem, estou preocupada com este assunto. Aqui estão os presentes que trouxe para todos, dona Paola. Vamos ver se vai continuar me ignorando, Paola. Ai, que lindo, Paola. Obrigada. E você, não gostou do seu presente, Rodrigo? Claro. Adorei. Este é para o seu marido. Por que você não entrega pessoalmente, Paola, como sempre fez? Ele não está aqui. É melhor que você entregue. Por favor, Stephanie. E este é para você, Stephanie. Não devia ter se incomodado. Não vai abrir? Abre, Stephanie. Todos nós abrimos. Mas isso é um deboche, uma falta de respeito. Mas o que eu podia esperar de você? Olha o que eu faço com o seu presente. Comigo você não brinca, não. Stephanie, eu não... Eu não tive a intenção de... Assim já é demais, Stephanie. Demais é o que a sua mulher faz comigo. E você aceita tudo. Mas eu não estou disposta a aguentar mais isso. Paola é minha mulher. Está ouvindo?